Olá, graças e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo nesse vídeo muito especial em que eu vou sortear a Bíblia de Estudo Matho Henry entre os inscritos aqui do canal. Dá uma olhada aí na Bíblia de Estudo que eu vou sortear. Mas antes de fazer o sorteio, tá aqui ó, já os papéis preparados. Antes de fazer o sorteio da Bíblia, eu queria mencionar rapidamente, nesse último vídeo da série de liderança, de 12 vídeos, se você não viu os outros vídeos da série, vai aparecer o link aqui em cima, ou então procura aqui na playlist os outros vídeos que nós fizemos sobre liderança, o que é liderança, liderança é um dom natural, ou é algo aprendido, uma habilidade aprendida, a maior arma do líder, a base sólida da liderança. São 11 vídeos, esse é o 12º e último vídeo dessa série, talvez a gente faça aí uma segunda versão de mais 12 vídeos aí mais pra frente. Mas eu queria falar sobre o maior líder que já existiu, Jesus Cristo, foi o maior líder que pisou sobre a face dessa terra. Ele pegou 12 homens, alguns pescadores, um cobrador de impostos, homens simples, homens sem estudo, e fez com que estes homens espalhassem a mensagem que ele havia ensinado. Jesus treinou esses homens durante 3 anos, Jesus caminhou, viveu, transmitiu a sua liderança para esses 12 homens durante 3 anos e depois que Jesus morreu, esses 12 homens fizeram com que essa mensagem chegasse depois de 40 anos até os 4 cantos da terra, os 3 continentes do mundo antigo que se tinha conhecimento na época, Ásia, Europa e África, todo o mundo antigo conheceu essa mensagem. E quase 2 mil anos depois da morte de Jesus, hoje o mundo tem mais de 2 bilhões de cristãos. 2 bilhões, mais de 2 bilhões, cerca de 2 bilhões e 100 milhões de pessoas que se dizem cristãs, que seguem ao cristianismo. É por isso e por muitas outras coisas, por muitos outros motivos e fatores, que Jesus, ele é o maior líder que já existiu. Agora, veja bem, esse líder, o maior líder que já pisou na face dessa terra, um dia chega diante dos seus liderados, Jesus, numa reunião, numa reunião, num jantar, e Jesus, ele toma uma atitude imprevisível. Ele pega uma bacia vazia, um jarro de água e uma toalha, e ele vai um por um e lava os pés dos seus liderados. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Eu imagino João, quando Jesus abaixou-se na frente dele, começou a tirar as suas sandálias, colocou a bacia embaixo dos seus pés, e começou a jogar água e a esfregar o pé de João. Eu imagino o coração de João batendo rapidamente. Eu imagino o Tiago paralisado. Mas Pedro, um dos liderados, não aguentou e disse, Senhor, Tu nunca vai me lavar os pés. E aí Jesus vira para ele e diz, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz, Senhor, então, não lava só os pés, mas lava também as mãos e a cabeça. E depois que Jesus lava os pés dos doze liderados, Jesus então diz, vocês me chamam de mestre e de senhor, ou seja, vocês me chamam de líder, e eu de fato sou. E se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei os pés de vocês, façam isso também uns aos outros. Lavem os pés uns dos outros, sirvam uns aos outros. Jesus estava deixando um exemplo de liderança servidora. O líder que serve os seus liderados. O líder que dá aos liderados aquilo que eles precisam e não aquilo que eles querem. O líder que faz os seus liderados progredirem e não usa os liderados para ele progredir. Jesus dá um exemplo inverso do que nós estamos acostumados a encontrar aí fora sobre liderança. A liderança servidora. Esse foi o exemplo e a lição do maior líder que já pisou na face dessa terra. E vamos ao sorteio, vamos ao sorteio seguinte. É, pra que você dê uma olhada aí no, como nós chegamos aqui. Dá uma acompanhada aí como é que foi a preparação desse sorteio. Olá galera, graças e paz. Ó, tô fazendo esse vídeo rapidinho só pra mostrar que o sorteio é sério, ó. 208 inscritos, tá bom? Tem aí o nome de alguns dos inscritos no canal. Eu tô mostrando aqui só pra mostrar que o sorteio é sério. Então eu vou pegar o nome de todo mundo aqui que tá inscrito, que tá aparecendo pra mim. Tá a inscrição. Vou colocar nos papéisinhos e bora pro sorteio. Vamos sortear essa bíblia aí que hoje é dia. Bom, vamos então, vamos então ao momento aguardado. Se você tá inscrito no canal, esse é o momento, certo? Então aqui todos os papéisinhos. Ah, vou dar dois avisos, tá? Antes de fazer o sorteio. O pessoal que ganhou nos outros, nos outros sorteios, sorteio de 50 inscritos e de 100 inscritos, estão participando, tá? Também estão participando. Ou seja, vai que você é um sortudo, tá? Que ganha de novo, né? Vai saber. E outra, na inscrição do canal, tem alguns nomes aí bem peculiares. Tem alguns nomes que não são nomes de pessoas. Tem alguns títulos, nomes até bem diferentes. Então, eu anotei nos papéisinhos o nome que tava na inscrição. Então, eu vou pedir pra você que ganhar a bíblia, pra você entrar em contato comigo no e-mail que vai tá aqui na descrição. Meu e-mail que tá aqui na descrição do vídeo. Você entra em contato comigo, tá certo? Pra gente te entregar essa bíblia aí e eu mandar via correio pra você. Vamos lá, vamos lá. Olha só, vários papeizinhos, eu não vou nem olhar. Atenção, vou tirar um, vou tirar... Tirei. Tirei o papel. Vamos ver quem foi que ganhou. O ganhador foi Magno Bernardo. Tá aqui, ó. Magno Bernardo, você é o ganhador da bíblia de estudo. Magno Bernardo, tá certo? Entre em contato comigo e eu vou ter o prazer de te entregar essa bíblia. Quem sabe pessoalmente. Quem sabe pessoalmente. Vamos, próxima meta. 400 inscritos. 400 inscritos aqui no canal. Compartilha aí o canal se você gosta, se você curte. Espalha aí pros seus amigos. E nós continuamos com o vídeo todos os sábados aqui no canal de ilustração e de estudos bíblicos. Deus abençoe, fica na paz, um forte abraço, tchau, tchau.